Música Fala aí galera do Youtube, tô aqui com mais um vídeo E tô tentando me aviseirar a bosta do Batman aqui Tô passando nervoso e decidi gravar as minhas reações Eu vou tentar segurar o máximo pra não ficar bolado Mano, eu tô muito puto com esse jogo, mano Meu Deus, eu tô tentando zerar essa porra aqui, mano Nossa Eu acho que já deve ser a minha décima tentativa, mano Nossa, eu tô enfrentando uma mulher que planta Não sei se você já jogou Batman Arkham Asilos Então, mano Ah, uma mulher planta que eu não sei o nome dessa vaca Mano, nossa, eu tô ficando muito puto com ela, mano Vou jogar aí pra vocês vão ver Vocês vão ver, vocês vão ver Como é que a droga fez merda aqui? É Então vamos nessa Vamos jogar Olha a pinda maldita E aí E aí Ahhhh 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 Agora é a pior parte. Esqueba! Sai! Vem pro chip, tá vendo? Isso! Vamos ver como ela fica nessa esquerda. Tem que entrar se derrubar a salada. No, no, no! Mas que não se derrubar? Vamos ver como é que? Não se derrubar para a salada. Isso aqui. Dá risada. Acho que ela é a última besta. Acho que se eu derrotar ela, zero jogo. Gente, é um jogo da hora. Não, mas... Nunca imaginei que eu ia passar um pouco de surf assim. Ai, sai daí, caralho. Ai, caralho. Vou ter que bater os caminhos, caralho. Opa, não. Faca. Muito faca. Agora é a pior parte. Esqueba. Nossa. Sai. Vem pro chico, tá vendo? Eu odeio quando ela fica nessa escada. Ai, não, não, não. Vai me pegar, não, não, não. Apelando, caralho. E morre com vagabundo, senão eu não vou parar aqui, sabe? Isso. Dá risada. Desciva. Acho que ela é a última besta do jogo, mano. Acho que se eu derrotar ela, zero jogo, né? Ai, não. E se eu tirar a cena pra caralho? Gente, é um jogo da hora. Não, mas... Eu nunca imaginei que eu ia passar tanto sufoco assim na minha vida. Não... Ai, vem pra se eu derrotar e eu vou sair por aquela shorte... Ai, vem pra ir. Vai ter que bater når as capos. Sai daí, caralho. Eu quase me pego, mano. Já peguei o pique, já tô manjado. Esses caras me dão pra... Sabe, você sai, é vagabundo pra me pegar, mano. Fique pra cima, esse cara. Vai bater nessas caras aqui. Como é que a gente põe aqui? Faz um negócio Tô de volta É que eu tava gravando pelo celular também Que o celular ele tava gravando a tela Pra vocês poderem acompanhar também Tô usando duas câmeras Agora a bolsa do celular tá com a memória cheia E lascou tudo Agora eu vou ter que achar um jeito de poder gravar aqui Pra vocês continuarem vendo Vamos nessa Eu tava arrumando aqui o celular com a tela Se eu tivesse um Que na verdade eu tenho Eu tenho uma placa de captura que poderia gravar muito bem meu Xbox Mas o que tá faltando nela É o CD de instalação do programa Eu já tentei baixar pela internet Não consegui Tá mó sofoco, vamos jogar agora Sai daí caralho Ele quase me pega Já peguei o pique Já tô manjado Porque esses caras me dão Só sai Só sai A vaca funda vai me pegar Tem que ir pra cima dos caras Ai caralho Ai caralho Quase me pega velho Vem vagabundo Vem vagabundo aqui Agora eu te devolto Maldita Faz isso Mano, só mais um pouco Isso que eu vou cair Essa merda que ela joga no chão Atrapalha Vem, vem, vem E aí E aí o que é que sou catariminha escapando aquela traz aqui para me atacar não vai o saco aqui não é só a última velha, não caralho, isso é tirado do sangue eu não pensei a tensão dessa coisa cuidado mano sai daí caralho, você quase me empenha esse é o último derrotei, mentira agora eu só vim aqui ah caralho, derrotei essa rampada vagabunda, vadia, prostituta se liga não, tem que ter uma conquista a garoto bom, eu não zerei o jogo ainda mas eu sofri pagando aquela puta então é isso aí só queria que vocês vejam se minha reação pra vocês ia ficar bolado com isso aí mas ela é muito vaca caralho mano, me deixou muito bravo eu tinha que ter gravado da primeira vez que eu peguei ela não sei se ia ver mano, não sei se ia andar a reserva, cara eu fiquei muito puto com esse jogo eu vou finalizar aqui, vou sair desse jogo vou jogar isso amanhã é isso aí galera, falou Tchau 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho